Oi gente, no vídeo de hoje gente, olha que sopinha maravilhosa, deliciosa que eu vou ensinar para vocês vocês podem acrescentar aí a verdura da sua preferência, uma sopinha de frango maravilhosa cheia de verdura, completa de nutrientes e muito amor. Então, simbora para o vídeo! Então gente, vamos preparar nossa sopinha, tem uma panela aqui ó, já lidei o fogo vou acrescentar um pouquinho de banha, ou você pode acrescentar óleo, tenho aqui uma cebola grande, cortada e três dentes de alho amassado, vou acrescentar, deixa dar uma murchadinha na cebola e no alho, vou acrescentar aqui coentro, ó gente, os talinhos do coentro, nada se perde, vamos colocar na sopinha, para dar aquele gostinho maravilhoso, ó, coloquei aqui um coentro e um tomate picadinho, vou acrescentar aqui cominho, mais ou menos uma colher de sopa, um pouquinho de corante, ó, e a safrão da terra, um pouquinho também, ó, vou acrescentar aqui sal a gosto, ó, coloco um pouco de sal, depois eu vou experimentar para ver como é que tá, por enquanto coloquei só um pouquinho, olha o nosso tempero como já tá, tá, maravilhoso, vou acrescentar um pouquinho de água, ó, mais ou menos meio copo de água, agora vou acrescentar o frango, já tá aqui cortadinho, eu tenho aqui duas coxas e sobrecoxa, a sobrecoxa eu cortei miudinha, que é essa que eu vou utilizar para a sopa, tem duas coxas inteiras aqui, que vai ser o almoço, vai para a marmita do marido, para ele levar para o trabalho amanhã, então já vou cozinhar aqui junto, e aí depois eu separo, e deixo só os outros pedaços que eu vou utilizar na sopa, então gente, ó, acrescentei o frango, agora já tá começando a levantar a fervura aqui, eu vou tampar, deixar pegar um pouquinho do tempero para poder acrescentar mais um pouquinho de água, olha gente, já deu uma boa fervida aqui, já levantou bastante fervura, vou acrescentar agora a água, vou acrescentei a água, vou deixar cozinhar mais um pouquinho aqui, então gente, ó, começou a ferver, já tenho cinco minutinhos aqui fervendo, depois que eu acrescentei a água, tenho aqui agora a verdura, ó, chuchu e batatinha, eu vou acrescentar somente essas duas verduras, porque é essas que eu tenho aqui no momento em casa, mas se você tiver outras verduras aí, você pode acrescentar, beterraba, cenoura, abóbora, fica aí ao seu critério, qual é a verdura que você vai acrescentar, eu só estou acrescentando essas, porque eu não tenho outras, mas eu gosto de acrescentar cenoura, beterraba, agora vou acrescentar aqui, ó, mais um pouquinho de sal, e vou deixar, levantar só uma fervurinha aqui, vou acrescentar logo, gente, mais um pouco de água aqui, porque aí depois a gente só acrescenta o macarrão, ó, já acrescentei aqui um pouquinho de água, vou deixar levantar só uma fervurinha, quando ferver, a gente acrescenta o macarrão. Então, gente, ó, já começou a ferver novamente, tenho aqui a massinha de sopa, tenho duas aqui que eu misturei, ó, tenho essa aqui, que é uns buzuzinhos, e tenho essas aqui com as argolinhas, ó, vou acrescentar agora aqui a massa de sopa, ó, então, gente, acrescentei a massa de sopa, ó, misturo bem, posso experimentar agora o sal, para ver como é que está, se precisar acrescenta um pouquinho de sal, agora a gente vai baixar o fogo, então, gente, ó, acrescentei a massa, mistura bem, agora a gente vai tampar, deixar cozinhar de nove a onze minutinhos, já está pronto. Olha, gente, nossa sopinha está prontinha, olha que sopa maravilhosa, já vou desligar, olha, hum, que delícia, hein, gente, que maravilha, uma sopinha de frango maravilhosa, gente, tem mais verdura do que massa de sopa aqui, viu, mas é muito mais saudável, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí para mim, para me ajudar na divulgação do canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário se você gostou. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo no coração de vocês e até a próxima dica. Tchau.